Bom dia, senhoras! Vamos começar mais um vídeo de garimpo, mais um garimpaço, senhoras. Eu comprei 8 ou 9, nem lembra, não dá pra ver mais. Mais ou menos 8 ou 9 sacos de roupas. Enormes, senhoras, enormes. É um brechó, mais uma vez, né? Eu achei um brechó que tava fechando e eu garimpei tudo que eles tinham por 200 reais, tá bom? Eu sempre vou falar o valor pra vocês, gente, porque não tem pra que mentir, né? Tem que ter essa transparência entre a gente. Eu não vou fazer a conta hoje pra saber quanto é o cara da peça, porque é muita coisa, gente. Eu vou ser sincera com vocês, eu não vou meter nisso não, eu não vou contar não, tá bom? Antes de começar, eu vou conversar. Ah, dá licença, eu vou conversar um pouquinho, gente. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é a seguinte, como são 9 sacos de nascimento, eu vou separar em 3 vídeos, tá? 3 sacos pra cada vídeo, que aí não fica tão grande. Outra coisa, minha senhora, tá procurando fornecedor de roupas pro seu brechó? Mas agora você achou. Meu brechó já tá funcionando, funciona lá no WhatsApp, é um grupo no WhatsApp. E todas as peças que eu gravo, eu coloco pra vender lá, tá bom? Então, o link tá aqui na descrição, corre e entra no grupo. Por quê, senhora? Eu gravo os vídeos com muita antecedência, tá? De 2 a 3 semanas, domingo. Por quê, Marco? Por muitos motivos. Eu preciso ter vídeos guardados, pode acontecer mil coisas. Então, eu já gravo antes. Porém, como vocês veem a quantidade de coisas, não tem como eu manter guardada aqui na minha sala até o dia que o vídeo sobe. Porque pode ser que seja 3 semanas, pode ser que seja mais. Então, assim, toda vez que eu gravo, como eu estou gravando hoje, quando eu termino, as peças já ficam disponíveis pra venda, tá? Sempre foi assim, minha senhora. Desde que eu comecei a gravar vídeo de garim. Por uma questão de espaço físico mesmo, tá? Então, se você tá interessado nas peças para o seu brechó, já entra lá no grupo, tá? Que todos os dias, pelo menos quase todos os dias, tem postagem das peças disponíveis. E quando tem novidade, como é o dia de hoje, eu aviso lá no grupo, tá bom? Pra vocês ficarem esperando que eu vou postar. Enfim, falou pra caraca, né? Falou pra caraca. Lá no grupo tem todas as regras. Todos os dias eu posto as regras de como funciona direitinho. Mas é basicamente 3 reais por peça, tá? Qualquer peça que eu postar lá é 3 reais. E eu envio pra todo o Brasil. E quem é do Rio de Janeiro pode comprar por Uber. É basicamente isso, tá bom? Vamos começar, menina? Que tu falou muito. Deixa eu só beber aqui um Guara Campion. Guara Campion, gente. No copinho de Nescau. Porque tá seco no Rio de Janeiro hoje. Que, olha... Não sei nem o que dizer. E eu tô tomando Guara Campion. Que tá geladinho. E essa pessoa aqui não bebe mais, tá bom? Poderia ser uma cervejinha? Poderia. Mas essa pessoa não bebe mais. Acho que eu não contei isso pro mundo ainda. Já tem alguns meses que eu não bebo. Só cerveja, zero álcool. E eu gosto de cervejinha, né? Então eu tô bebendo a zero álcool. Não estou bebendo mais álcool. Mas a senhora... Essa informação é relevante pra senhora? Não sei. Não sei. Mas dá vontade de explanar pro mundo. Que eu parei. Algumas pessoas vão querer me matar. Vamos começar isso logo. Vamos começar. Primeira peça é um vestido. Uma G. Ó. Ele é todo de viscose. Tem uns detalhes, tá vendo? Muito bonitinho. Babadinho aqui, ó. Amei esse vestido. Esse é um vestido longo. Tamanho G. Tá um pouquinho desbotadinho. Não vou mentir, não. Ó. Mas... A gala fica em casa pra gente ir ali. Muito bonitinho. Tamanho G também. Um macaquinho. Parece um crepe, gente. O tecido dele. Bem... Bem molinho. Aqui tá dizendo que é tamanho G. Mas é uma forma pequena, assim, olha. Ó. Eu vou me aproximando assim pra vocês verem o detalhe, tá? Um vestido. Um vestido. Vou tentar entender. Peraí. Pera. Peraí. Peraí que caia. Ó. De florzinhas. Peraí que caia. Um vestido. Peraí que caia. Peraí. Mais um vestido longo. Parecido também. Um rendão. Um rendão. Coitado, coitado. Esse, né? Ó. Parece ser tamanho G. Não tem etiqueta. E também tá um pouquinho desgotadinho, mas... Nada que um tingimento não resolva. Uma blusa. Tamanho G também. Bastante coisa G nesse lote, hein? Tamanho G. De viscose. Muito bonita também essa estampa. Gostei. Mais uma blusinha G. Ó. Tem um... É a M One House? Peraí. Não tenho certeza. Vê se vocês identificam. Vê se é a M One House. Parece, não parece? Ela é assim, né? E atrás ela tem esse detalhe, ó. Mentinho. Uma blusinha de propaganda. Deixa eu ver o que que é. Peraí. Não identifiquei. Uma blusinha feia de propaganda. Uma blusa social. Também achei essa propaganda. Não sei. Ó. Tem um... Nome. Tamanho 4. Não, não é não. Achei que era, mas não. Não sei. Uma calça. Tamanho 34. Quem gosta de roupa G em diante vai gostar desse lote, hein? Tô sentindo. Ó. É um macaquinho. É um vestidinho. Peraí. É um vestidinho. Tamanho G. Vai ter um detalhe aqui na manga, ó. 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 Temos um vestido P, porém, de forma grande, porque tá ganhando bem soltinho. Deixa eu ver. De decote B, ó. Um vestidinho tamanho P. Embaladinho aqui embaixo. Eu achei desse, hein? Olha esse preto. Tem uns detalhes aqui, ó. E é rodadinho do jeito que eu gosto, hein? Vou separar pra dar uma olhada. Deixa eu ver se é do meu tamanho. É P. Vamos ver. Embora. Uma blusinha P, ainda na etiqueta, ó. De paetê. Eu gosto. Eu defendo esse tipo de peça. Porque eu acho que compõe. Eu usaria uma parte de baixo preta neutra. E ela. E um sapatinho preto. Eu acho que dá todo um... Falando em paetê, né mesmo? Mais um vestido ainda na etiqueta, ó. Tamanho G. Todo de paetê. Aí eu já não sei. Não sei pra onde eu iria. Eu usaria. Eu sustentaria esse vestido. Se eu tivesse aonde com ele, né? Porque não dá pra gente ir ali no barzinho no Rio de Janeiro com um negócio desse. Mas... Ua... Ai, não é do meu tamanho. Ai, não. Gente, que vestido lindo. Olha. Ele é de bojo. Aqui deveria ter um cadarço, né? Tiraram. E aí ele tem o decote quadrado, que eu amo. Gente, pena que não vai dar em mim. E ele é todo grossinho. Caramba, deve vestir muito bem esse vestido. Poxa. Triste. Que triste agora. Mais um vestidinho. O lote dos vestidos. Esse aqui... Não, esse é um macaquinho. Ó. É porque eu fico olhando em cima, eu só olho depois, né? E vejo que é macaquinho. Macaquinho bem bonitinho, ó. Vou considerar. Vou separar pra olhar com mais calma. Porque o macaquinho bem soltinho, bem levinho. Pra esses dias, assim, como tá hoje. Só Deus voltando. Mais vestido, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho bastante vestido. Olha, ele é tamanho G. Detalhe aqui de botões. Soltinho. Bem leitinho. Gosto também. Nossa, que lindo também. Olha esse. De renda. De estrelas. Muito fofinho. Tem uma... É uma crush aqui? Não, é uma chave. Ó. Gente, que lindo esse. Muito bonito. Mais um vestido preto. Eu gosto. Inclusive, eu já usei um parecido com esse detalhe aqui, assim, preto. Num casamento. E ficou muito bonito. Assim, olha. Modéstia à parte. O meu não era desse tecido de malha, né? Era de... Escose. E... Aí eu usei ele, assim, era drapeadinho, igualzinho, ó. Com uma sandália preta e uma bolsinha que era de estilo palha. Eu achei que ficou muito bonito. Bem basiquinha, bem simplesinha, mas... Mais vestido. Mais vestido. Tô mais... Assim, deixa eu comer. Mais vestido. Bonitinho também esse vestido, hein? Tamanho P. É um tecido bem grossinho. Parece jeans, mas não é jeans. Eu preciso aprender o nome dos tecidos, não é mesmo? Se vocês souberem, me contem aqui nos comentários. Ó, muito bonitinho a bolsinha. Vou considerar também... Um vestidinho xadrez do Mickey e da Minnie. Aí já não é a minha praia. Nada contra quem gosta deles. Mas eu acho o desenho extremamente bom. Hum, não sei se é correndo. Um vestidinho... Uma saídinha de praia isso aqui, na verdade, né? Aquela saídinha de praia de turista. Já usei, já usei quando eu fui fazer turismo. Aqui no Rio, se você chega na praia com um negócio desse, você automaticamente já é identificada como uma turista. Uma pessoa que tá visitando a gente, você não pertence a essa cidade. Usa um vestido. Um vestido tamanho... M. Ó, da Mercato. Bonita essa estampa. E eles tão... Tão um cheirinho bom, gente. Vocês sabem que quando eu não falo. Mais um vestido de pai T. Tamanho G também. Uma blusinha social transparente. Você vai ver? Olha. Tamanho P, gente. Uma blusinha de viscose. Tá com essas etiquetas assim, gente? Porque veio do brechó, né? Como eu falei pra vocês. E ainda tá com o preço da moça. Ó, ela é tamanho G e é daquela viscose transparente, tá vendo? Gente, eu amei esse lote. Quanto vestido bonito. Esse aqui é tamanho 38. Vai dar pra vocês verem a estampa? Cobras, borboletas, uma mistura. Ó, e aqui ele tem esse detalhe, ó. Tem um recorte na cintura dos dois lados. Caramba, muito bonito. Muito bonito mesmo. Mais uma blusa tamanho 4. Tecido bem grosso. Ó. Mais um vestido tamanho M. Um detalhe aqui, ó. Deixa a barriguinha de fora e embaixo do busto. Rodadinho. Muito bonitinho também. Eu sei que eu tô me repetindo, mas é porque eu tô realmente achando as peças bonitas nesse lote. Cês tão achando? Eu tô gostando. Um vestidinho tamanho M. Ó. E nas costas ele tem esse detalhe. Eu amo. Já falei com vocês, né? Eu amo decotes nas costas, porque eu tenho uma tatuagem enorme e aí eu gosto de mostrar, né? Vocês já perceberam, né? Tá pouco vestido, sim, ó. Eu tomo mais. Tomo mais um. Tô muito querendo um vestido vermelho. Olha que nenhum do meu tamanho. Esse aqui é G, ó. E aí, atrás ele tem esse detalhe de tudo e de coração. Muito bonito. Daquele tecido bem grossinho. Um vestidinho. Um vestidinho. Uma gracinha. Pena que é tamanho M. Ai, olha. Bonitinho. Aqui embaixo ele tem o babadinho, né? Menor. Ai, eu amei. Será? Vou olhar com calma, gente. Vou olhar com calma. Um vestido de bandagem. Tamanho M. Olha que lindo. Eu amo esses vestidos brancos. Eu amo esses vestidos brancos. Acho que eu já comentei aqui também, que na minha cabeça, vestido branco ou clarinho super combina com esse dia de sol lindo que tá aqui no Rio de Janeiro hoje. Sai toda de branquinho no sol. Sai toda de branquinho no sol? Tudo bem. Tudo bem. É loucura minha? Ou vocês também acham? Vamos lá. Esse é um vestidinho P. Ele é assim. Aí aqui na cintura. Ele... Não. É. Ele tem um detalhe pra amarrar, né? Pra ajustar. E fica bem curtinho, tá? Porque ele dá a cintura pra cá assim, olha. Tem mais ou menos um palmo. Tem que ser pras pequenininhas, né? Igual a mim. Vestido, mas... Ih, gostei desse também. Esqueci também. Na luz, gente. Parece que ele tá desbotado, mas não tá não, tá? É porque a câmera, ela vai se ajustando as luzes e aí parece que tá desbotado, mas não tá não. Gostei desse. Ó, preto. Tem esse cintinho. A florzinha. A florzinha, né? É. Vou separar pra dar uma olhada com calma também. Vocês sabem que a primeira viciada em garimpo sou eu, né? Eu sei que tem um monte de viciada em garimpo lá no meu grupo, mas eu também... Olha o negócio pra vocês. Ih, minha... Ih, meu. Meu. Olha esse. Ele é de gola, né? Ele é de gola, né? Galinha alta. Tem o zipe. Bolsinho. Olha... Gente, isso daqui é muito a minha cara. Muito. Pra andar pelas ruas por aí, com a mão enfiada no bolso, com a marra. Que é a marra, senhora. Nós temos. Você é uma chata. Você é insuportável. A marra nós temos. Um vestido tomara que caia. Tamanho G. Mas de festa também, né? Meio vidrosinho. Bonito também. Eu defendo também pra uma festa. Esse daqui já é daquela malha que estica. Vou pedir a ajuda de vocês. Me ajudem com esses tecidos que eu não sei o nome. Porque aí eu começo a falar o nome dos tecidos. Pra vocês conhecerem também, né? Ó, aquela malha que estica bem. É tamanho G. Tem um detalhe aqui na cintura, né? Pra ajustar. Bem fresquinho. Uma camisola. Tamanho P. Já tô com 35. Será que tô na idade? Será que tô na idade? Será? Será, meu Deus? Vamos ver. Mais um vestidinho preto. Tamanho P. Olha que gracinha. Ele tem uma renda aqui em cima. Babadinho. E atrás ele é todo de malha. Muito simples. Muito bonitinho. Vou olhar. Mais um vestido, senhora. Tamanho P. Tamanho M. Com os botões aqui na frente. Detalhezinho na manga. É um M pequeno, tá? Eu diria que é um dar no P. Muito bonito também. Tem. Mais um de fé. E eu amo esse verde. Verde oliva, né? Olha que lindo. Gente. Eu super usaria. Ó. O busto. Tem um cintinho aqui pra ajustar, né? Abaixo do busto. E a parte de baixo. Vou falar pra vocês. Fiquei tentada, tá? Tem casamento pra ir? Não. Mas é aquela coisa, né? Se tiver. Pensar com calma. Vou pensar com calma. Eu não quero acumular, senhora. Eu não quero super acumular roupa sem necessidade, né? Um vestidinho... Ah, é meu também. Acabei de falar que eu não vou acumular. Ó. Ele tem a gola... Ih, é. Ó, tem a gola. De... Sem alta. Simplesinho. Bonitinho. Mas, gente, isso daqui entrega, tá? Entrega. Meu. Temos um cinto. De camussa. Bem a Shakira também. Eu sempre associo a essas coisas assim, meio cowgirl, meio... A Shakira. Amo Shakira, gente. Eu amo a Shakira. Gostam também? Olha, muita cara dela isso aqui. Olha esse cinto, que bonito. Tem um sol trabalhado. Tá vendo? Será, gente? Não sei. Vou pensar. Mais um cinto. Muito bonito. Esse aqui eu super usaria fácil. Né? Todo trançado. Tá fivela. Meia na castela. Adoro também na castela. Vocês gostam? Gosto muito lá na castela. Um cinto branco. Tivela grande também. E vamos voltar para os vestidos. Um vestido, tomara que caia. Um zíper todo de rendinha. Tamanho P. Mais um vestido P. Preto. Me ajuda, Deus. Como é que eu vou guardar esse monte de vestido? Amei também. Tá com uma manchinha aqui, ó. Mas dá para lavar e tirar. Simplesinho. E tem mais um aqui, né? Mas vamos ver. Vamos ver com o carro. Uma blusinha. É uma blusinha? Não. Ai, é um hobby. Gente. É um hobby de cetim branco. Tamanho P. E claro que ele é meu. Porque eu só tenho um hobby preto. Eu uso. Não. Mas ele tá lá. Quando eu precisar de um hobby preto, tá lá. E quando eu precisar de um hobby branco, Tá aqui. Porque lã de rio branca temos também. Temos. Ai. Me ajuda, senhor. Olha que... Gente. Parece até esse que eu tô usando hoje, ó. Só que esse é um azul mais claro, né? Mas... Olha esse. Que coisa linda. Vê se não é a minha cara. Macaquinho ainda. Melhor ainda. Um vestido Gê. Muito bonito também. Não sei se é porque eu gosto desse verde. Mas olha. Todo abordado. Todo trabalhado. Soltinho. Se desse mim também, eu ia ficar. Vocês não fiquem bravas comigo não, tá, gente? Não sei se eu sou muito viciada em galeta também. Vamos pro segundo saco, né? Assim, ó. Uma toquinha. E essa eu vou separar pra Dona Duda. Que Dona Duda. Tá nessa fase de usar coisas na cabeça. Tá? É um... Depois do dia do cabelo maluco. Vocês viram isso na internet? Teve na escola dela. Depois do cabelo maluco. Ela pega os meus chapéus. Chapéu que eu tenho. Flores. Coisas que eu tenho de... Adereços de cabelo, né? Adereços em geral. Ela sai botando tudo. Isso sem contar que ela vive de arco de gatinho. Vocês já repararam isso? Ela tem uma coleção de todas as cores. De arco de gatinho. Só que ela pulou de fase. Agora ela tá na fase de chapéu. De touca. De coisas assim. Então eu vou guardar essa toquinha aqui pra ela. Tá calor? Tá calor. Mas ela é criança, né, gente? Uma camiseta da Mulher Maravilha. Eu não preciso nem dizer que eu vou guardar pra mim, né, gente? Camiseta de banda que eu gosto. E de filmes sérios assim que eu gosto. Eu guardo. Pode ter 50 no armário que eu vou guardar. E eu não tenho nenhuma da Mulher Maravilha. Então eu vou ficar com essa. É minha. Eu tô fazendo assim porque a mesa tá mais distante, tá, gente? Então eu tô botando as minhas peças ali pra olhar. Que eu depois eu vou olhar com mais calma. Que eu realmente vou querer. E as peças que eu tô separando que vai pro brechó tá aqui na minha frente. Uma cadeira. Uma sainha bonitinha demais. Gente do céu, me ajuda? Olha que fofura. Essa também é minha. Essa sainha com uma blusinha simples preta. Uma rasteirinha. Você vai pra qualquer lugar aqui no Rio de Janeiro. Se botar um salto, você sai de noite. Vai pra um bar mais arrumadinho. Vai pra um pagodinho. Ó. 10 de 10. Mais uma saia. Socialzinha. Tamanho. M. Aí ela tem um detalhe aqui atrás. Olha que bonito. Muito bom esse lote, minhas senhoras. Muito bom. Uma blusinha de dormir, né? A parte de cima de um baby doll. Tamanho M. Um shortinho. Essa moda foi recente, hein? Isso aqui não foi muito longe, não. Eu lembro de um carnaval aí. Um, dois anos atrás. Que era prateado e dourado. Você ia no bloco de rua. Você só via isso. Todo mundo prateado e dourado, gente. Vocês lembram? Lembro. Uma blusa muito bonita. Ai, gente. É. Olha que linda. Tamanho P. E, claro que eu vou ficar com ela. Muito. Olha. Vou até montar pra vocês verem. Vê se não fica um look bonitinho. A blusa, a sainha, uma rasteirinha. Então, pronta. Temos um sutiã. Tomara que caia. Parece CP. Temos um casaquinho, tamanho G. Tem essa estampa aqui. Ele é rosinha. Uma calça de cintura alta, graças a Deus. Todo mundo ama, né? Preta. Não tem tamanho aqui, mas parece ser 40. Gente, que calça bonita. Olha isso. Meio saruel, mas não é exatamente saruel. Pena que não dá em mim. Tamanho? 40. Achei muito bonito. Aqui atrás ainda tem o detalhe de brilho, olha. Bonita. Essa acho que dá em mim, hein? 38, cintura alta. Amém, senhor. Ó. Essa aqui 38, pra mim, ainda tá um pouquinho grande. Esse aqui é 36, hein? Essa aqui é 36. Cintura alta também. Ó. E a felicidade dela. Gente. Eu tô muito feliz com esse lote, gente. Eu tô muito feliz com esse lote. Uma calça social, tamanho 34. Olha que linda. Eu falei pra vocês, né? A luz do celular, quer dizer, o celular, ele fica corrigindo a luz, né? Porque eu tô gravando aqui com as portas abertas da varanda, pra poder entrar luz natural. E aí o celular, ele vai corrigindo, tá? Algumas pessoas já me falaram, inclusive, que era defeito da câmera, mas não é, gente. É porque o celular, ele corrige mesmo. E aí, quando eu faço assim, parece que ele tá desgotado, mas não tá, não. Tá bonitinha. E vale muito a pena guardar, porque uma calça dessa, eu fui, inclusive, numa situação recente. Eu precisei numa coisa jurídica e eu fui com uma calça assim. Só que não era jeans, né? Era de tecido molinho. E mesmo assim, gente, ficou lindo. Era uma calça azul assim. Aí eu botei com uma camiseta branca. E aquele mocassim da Louis Vuitton, quem lembra? Que é azul bem, bem... Gosta do meu vestido? Ficou muito bonito, gente. Eu tava me achando. Adorei. Um topzinho. Não vai dar pra ver bem, né? Mas é um laranja bem forte. E eu vou ficar. Porque agora, sim, eu estou acumulando roupas de academia. Porque eu tô fazendo aula de lira. Pra quem não sabe, pra quem não viu. Tô fazendo aula de lira. Que é aquele bambolê que fica suspenso no círculo. Eu tô fazendo isso. E... É assim. Chega uma hora que a gente fica só de calça. Essa legging. E de top. Porque é muito quente, né? E como é só mulher, gente, a gente não se importa com nada. Aí, esse tipo de top não é de academia? Não. Mas eu uso. E jupe. Eu tô guardando esses tops pras aulas de lira. Mais uma sainha. Bonitinha também. Na etiqueta ainda, ó. Tamanho P. Mais uma que você não dá nada por ela. Mas ela entrega tudo pra você. Dependendo do look. Eita! Que esse lote tá muito bom, minha senhora. Olha isso. Cintura alta que a gente gosta. Tamanho 42. Muito bonito. Temos um casaquinho de crochê, tricô. Tricô, crochê. Vocês sempre brigam comigo. Mas uma hora eu vou gravar, tá bom? Qual é tricô, qual é? Tamanho é tudo tricô. Tamanho é tudo tricô. Ó. Muito fofinho também. Só pra compor o look, né? Porque isso aqui não esquenta nada. Combinado? Não esquenta. Mas compõe o look e fica bonito. Uma sainha minha. Irmã daquela que passou agora pouco cinza. Só que essa é preta. Justinha. De malha. Como eu gosto. Do jeitinho que eu gosto. E eu já vou sair esse final de semana com ela. Vou postar lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram. Vou deixar aqui o link do meu... O link não. O arroba do meu Instagram. Pra você me seguir. Porque os looks, como vocês me pediram pra postar, eu posto lá no Instagram. Assim, olha. Toda vez que eu vou sair. Que não é muito. Mas toda vez que eu vou sair, eu posto os looks lá. Tá bom? Então, me sigam. Uma camisa. Do Casimiro. Não. Casimiro, doida. Ai, Deus. Da Adidas, ó. Ai, ai. Uma camisetinha. Que eu também vou guardar pra mim, né? Pra aula de lira. Por quê? Como que eu vou? A gente tem que usar calça. Porque a lira machuca muito as pernas. Fica tudo bojo. Então, é de calça, legging. Aí, eu vou sempre... Todas nós vamos, tá? Tô falando eu, mas todas nós vamos. Com top por baixo. E esse tipo de camisetinha aqui. Pra andar na rua, né, senhora? E aí, quando chega lá que... Né? Começa a fazer os exercícios. E fica com muito calor. Tira essas blusinhas assim. Essas regatas. E fica com topzinho. E alegre. E eu não tinha essas regatas aqui. Tô começando a guardar agora. Pra as aulas de lira mesmo. Vai passar pra mim. Pra quem não conhece, gente. Pra quem tem curiosidade. Procurem ver. Porque é muito legal. Emagrece, que é uma beleza, senhora. E ainda é muito bonito. Eu acho muito bonito as acrobacias em lá. Uma calça legging. Mas isso aqui, pra mim, é de criança. Acredito seja de criança ou não tenho etiqueta. Que é muito pequenininho. Uma blusa. Bem diferente. Olha aqui. Ela é assim. Aí tem isso aqui. No busto. Ó. Deixa eu ver aqui pra baixo. Tem isso aqui no busto. Né? Alcinha. Aí tem essa parte toda aberta aqui, ó. Achei interessante. Talvez fique bonito no corpo. Mas isso não sei, senhoras. Não sei. Uma blusa da R.D.Lye. Tamanho G. Bonita pra caramba também. Gosto que é azul, gente. Gosto que é azul pra mim. Uma calça de moletom. Parece ser infantil. Olha aqui. Tá sendo tamanho P, mas o tamanho da perna, gente, é menor do que a minha. Então, pra mim, é infantil. Uau! Olha essa sainha. Tem brilho, tá vendo? Ajusta na cintura, gente. Muito fofa. Vou olhar com calma. Uma saia G. Muito bonita. Não sei se a câmera vai pegar, mas ela é toda de renda. E essa renda tem brilho, tem dourado. Muito bonita. Eu tenho uma parecida no meu armário. E eu não consigo me desfazer. Já contei a história dessa saia, né? Eu acho tão bonita que eu guardo. Uma blusinha. Um cropped, na verdade, né? Tamanho P de manga. Aí eu, particularmente, já não curto. Uma blusinha. Vamos ver de quê? Superar. Sim, você pode. Corra pra sempre. Circuito de corrida. Ah, é de corrida. Mas achei legal, tá? Achei a estampa bonita, ó. E com frases de motivação. Mas tá. Perfeito. Uau. Uau. Gente, olha essa pedraria. Uau. Será que dá em mim? Pera aí. Eu vou olhar se vai dar em mim. Porque, olha aqui. Da cor que eu gosto. Bonita pra caramba. Olha as costas. Pra parecer a tatuagem dela. Falei pra vocês que eu não ia acumular, né? Tá dando, não. Uma camiseta de homem. Regata. Uma sainha que já passou de outras cores. Eu vou ficar só com a preta. Pra não super acumular. Tá bom? Eu defendo essas sainhas. Eu acho que ela compõe um look bonito. Um cropped tamanho P. Isso aqui pra mim também é muito praiana. Com uma saia longa. E isso aqui por cima. Eu pelo menos uso assim, né? Esse tipo de coisa. Você vai numa viagem, por exemplo. Aí você vai pra praia. Você vai de saia longa. Branca. Com isso aqui. Quando você sair da praia. Você vai pra qualquer restaurante lá. A beira de praia. Que você tá arrumadinha. Bonitinha. 10 de 10 pra mim. Um cropped. Todo bordado. Tamanho P. Gosto também. Acho que compõe. Inclusive. Vê se vocês me dão razão. Essa saia preta. Com uma blusa simples. Não é uma regata simples. Preta por baixo. E esse cropped por cima. Vou sair com eles no final de semana. Vou com ela. Uma camisola. Que linda. Olha. Toda transparente. Bem pro crime. Muito bonita. Senhora. Tamanho M. Uma pena. Também que não tá pro crime. Uma blusa branca. Muito bonitinha também. Socialzinha. Eu gosto. Gente. Você controla a mulher. Porque isso aqui. A situação mais social. Mais arrumadinha. Com aquela calça azul. Que passou. Social agora há pouco. Top. Eu tô muito feliz com esse lote. Gente. Eu tô achando tudo muito bonito até agora. E a gente tá no segundo saco ainda. Meu Deus. Mais uma blusinha. Muito bonitinha também. Mas eu tenho uma parecida com essa. E eu uso. Muito. Nessas situações que eu tô falando. Assim. Mais socialzinhas. Né. Um bode amarelo. Não tem tamanho. Mas parece ser MG. Uma calça, gente. Daquelas que vai abaixo do joelho. Corsário, não é? Ó. Cintura alta. 38. Muito. Bonita. Uma sainha jeans preta. Ela gosta. Ela gosta. Essa tamanho 44. Cintura alta. Também. Uma blusinha. Não tenho certeza se é de dormir ou não. Por causa do tecido, ó. Uma sainha. Ainda na etiqueta também, ó. Toda trabalhada no brilho. Se desse em mim, eu ficaria, tá? Senhorinha. Eu sustentaria assim. Pra um pagodinho. Toda de preto. Só com ela. A larandinha. Ou de repente com a blusinha branca. Uma sandalinha beige. Eu gosto. Um cropped. Muito, muito a minha cara também. Ai, meu pai do céu. Olha, manguinha de sino. Vamos ver. Vamos ver, senhora. Um blazer. Laranja. Eu já usei muito também esses blazers coloridos, gente. Quando trabalhava fora. Esse aqui, ele é bordado, tá vendo? Bonito. Muito bonito. Mais uma blusinha de dormir. Na parte de cima. Tamanho P. Um bode. Tamanho 40. Branco. Bonito. Vocês vão me ouvir falar muito bonito, gente. Porque tudo que eu achar bonito, é você que é bonito. Tá bom? Uma regatinha. Lucky girl. Eu mesma. Uma menina de sorte. Sou eu. Uma moça sortuda. Pensa numa moça sortuda. Sou eu. Mais uma blusinha. Muito bonitinha. Muito bonitinha também, essa blusinha. Acabou. Sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou separar, como eu tô fazendo ali, tudo de todos os vídeos que eu vou gravar hoje. E aí, no final, eu olho com calma, o que eu realmente vou ficar. Porque assim, e assim, na hora que a gente tá gravando, na hora da emoção, acabo separando um monte de coisa. Depois que eu vou olhar com calma, é que eu vejo que realmente dá em mim ou não. Sabe? Então, eu vou fazer isso. E aí, no último vídeo, eu mostro pra vocês tudo que eu fiquei pra mim, tá bom? Uma calça preta. Tamanho 36, de cintura baixa. Mais uma blusinha de dormir. Azul, da cor que ela gosta, mas é M. E só tem a parte de cima também, né? Mais uma calça corsário, cintura alta, tamanho 38. Uma blusinha social, que é transparente, atrás, na frente ela é de malha. Cintura. Gente, olha esse cropped. Não posso com isso, não posso. Tamanho P, é claro que eu vou ficar com ele. Olha o detalhe. Pra fechar e abrir. Lindo. Uma regatinha de brilho, detalhe de flor, tamanho M. Mais uma blusa de cetim, tamanho M. Um cropped que ela gosta, olha. Até aqui, né, no pescoço. Costa nua. O que que eu posso fazer, gente? Uma blusinha de viscose, transparente. Bonitinha também, né? Uma calça de cintura alta, minha senhora. Tenda que é 38. Olha essa lavagem, que bonita. Um sutiã. Parece ser tamanho P também, que a taça é pequena, preta. Um shortinho, tamanho 36. Mais um shortinho de cintura alta. Deixa eu ver o tamanho dele. Tamanho 40. Mais um shortinho. Tamanho 40. Uau! Um shortinho que ela gosta. Tamanho 36. Eu vou olhar com calma também. Mais um sutiã. É um lote que veio bastante sutiã também. Uma calça social. Tamanho 36. Muito parecida com aquela azul que eu já mostrei. E como eu já tenho uma calça social preta, eu não vou acumular. Vou ficar só com azul. Amo. Olha essa saia. De corino. Ela é grande pra mim. Infelizmente, também 40. Uma regatinha. Mais um sutiã, senhora. Sutiã rosa. Mais um. Só que esse é mais um topzinho, né? Uma blusa do Mickey. Mais uma do Mickey. Mais uma do Mickey. Um cropped muito bonito. Olha isso aqui. Muito bonito. A blusinha que é o uniforme dela. Não posso deixar passar. Vocês sabem que eu tenho várias, mas eu acabo estragando muito. Eu acho que eu já contei isso pra vocês. De lavar, de usar, enfim. Sempre guardo. Um abadá. De alguma coisa. E aí, senhora. Vamos combinar o seguinte. Vou mostrar a última peça desse saco. Que é o quê? Mais um sutiã. E vou encerrar esse vídeo aqui. Porque ele já tá enorme. Então, eu vou abrir o outro saco no outro vídeo. Tá bom? Vamos dar continuidade nesse lote grande que eu fiz. Se você gostou, me conta. O que vocês gostaram? O que vocês acharam desse lote? Porque eu achei um garimpo excelente. Eu gostei de muita coisa que tá aqui. Inclusive, as que não dão em mim. Me contem aqui o que vocês acharam. Quem ficou até o final do vídeo vai fazer aquela nossa tradição. E vai me dizer que você ficou até o final do vídeo. Vai deixar seu like pra mim. Porque o seu like é muito importante. Pro crescimento do meu canal. Pro YouTube entregar pra outras pessoas. Pra as pessoas poderem chegar até o meu canal. E muito obrigada por ter assistido. Até a segunda parte.